Congelado eu fico, quando você mexe essa raba Bebola e não para, me olha com essa cara Me amarra nesse sentido de safada Ela me olha como quem não quer nada Joga o cabelo com a bunda empinada E ela acha que me ganha com essa cara Você fica tão linda, quando não veste nada Congelado eu fico, quando você mexe essa raba Bebola e não para, me olha com essa cara Me amarra nesse sentido de safada Ela me olha como quem não quer nada Joga o cabelo com a bunda empinada E ela acha que me ganha com essa cara Você fica tão linda, quando não veste nada Desce, rebola, calma e relaxe Eu vou fazer você gozar Esse deep não se tem em qualquer lugar Eu tô pronto pra te buscar, independente do lugar Parado no tempo eu fico, quando eu vejo você passar E já dizia Leonardo da Vinci que as mais lindas palavras são ditas no silêncio de um olhar Mas o que ele não sabia É que na curva do seu corpo Eu pego ação, a consciência Eu fico louco Somos como magia negra No escuro do seu quarto te mostro minha luneta Enquanto eu introduzo na sua buceta Se a timida eu fico mais alto Tá chegando o orgasmo E se for do horário Pra ir se soltar A mão cheia de mais alto É por vim do paralho É por vim do paralho É por vim do paralho E ela me olha com a bunda Ela mexe Parece difícil Mas em dois minutos de enredo Ela desce Sobe Rebolando Ela me cita Ela me odeia Se eu falo de logo Só que dessa vez eu não consegui Grata seu beijo Me deixa local Quando ela pede Eu não sei dizer não É só fiz freestyle Pra te ver sorrir É meu freestyle Te fazer feliz Fiz de free Pra te ver sorrir Pra te ver Eu te chamo de bitch mas é carinhoso Se eu viver minha vida do seu lado é ouro Na queda enquanto eu não tiver no orro Dentro do quadro Entro logo eu tranco a porta e a gente do palco Baby Fala aqui pra mim Que cê também me quer Eu te chamo de bitch mas é carinhoso Eu te chamo de bitch mas é carinhoso